A fazenda Portal da Luz fica no Vale do Baú, na Serra da Mantiqueira, e tem mais de 700 mil metros. É possível fazer um tour imersivo pelos guinheiros, guiado pelos proprietários da fazenda, que contam tudo sobre a história da produção, características da viticultura e da mantiqueira. Na lojinha, encontramos todos os produtos produzidos pela própria fazenda, como geleias, vinhos e cervejas de castanhas portuguesas. Sim, antes de se tornar um vinhedo, a fazenda era totalmente de castanhas portuguesas. E no tour pela fazenda, ainda é possível conhecer uma dessas plantações. Gente, isso aqui é castanha, quando ela cai no chão. Ela que está abertinha, está vendo? Olha que demais! Outra experiência por aqui é a degustação de vinhos da fazenda, para sentir na taça toda a explicação que recebemos nos vinhedos. É uma delícia! Mas a minha experiência preferida nesse lugar cheio de amor e energia é o piquenique nos vinhedos. Isso mesmo, dá para fazer um piquenique incrível no meio dos vinhedos, com produtos feitos na fazenda ou por produtores da região. Na chegada ao vinhedo, a gente colhe o próprio manjericão. O pêssego é do pomar da fazenda, o pão é feito por eles e é de castanha portuguesa, o patê de ervas com alecrim e as geleias também. Tudo isso com uma vista linda dos vinhedos e da pedra do baú. O piquenique também pode ser feito no lago da fazenda, que também é super charmoso. A fazenda Portal da Luz tem que fazer parte do teu roteiro pela Serra da Mantiqueira. O piquenique também pode ser feito no lago da fazenda, que também é super charmoso. O piquenique também pode ser feito no lago da fazenda, que também é super charmoso. O piquenique também pode ser feito no lago da fazenda, que também é super charmoso. O piquenique também pode ser feito no lago da fazenda, que também é super charmoso.